Bom, vamos fazer a apresentação do equipamento chamado Dry Care Air, que nada mais é que um equipamento voltado para aplicação de pó secante Dry Care. Aqui nós temos um sistema de soprador de 2.500 watts, um soprador bem potente, com capacidade de soprar uma longa distância, fazendo assim que a aplicação de pó secante seja homogênea e ela atinge a maior área de forma igual. O equipamento consiste no soprador, no cano de sucção, junto com este tubo flexível e o tubo de descarga. O carrinho de suporte é feito em aço, com uma pintura eletrostática, possui rodas de PU maciço, portanto não murcha e não tem perigo de furar, podendo andar em terrenos irregulares, com pedregulhos, etc. Na frente do equipamento, nós temos uma roda rotativa, giratória, com freio, portanto se parar em alguns aclive ou declive, pode ser usado o freio para manter o equipamento parado. Bom, vamos fazer a montagem do equipamento de aplicação de Dry Care, chamado Dry Care Air. Temos aqui o carrinho, então o primeiro passo, vamos abrir a tampa do balde, vamos abrir essa chave, essa travinha, e liberar aqui a parte de tubulação. Segundo passo, pegamos o tubo que faz a sucção do produto, iremos passar a parte de tubulação através dessa argola, pode soltar aqui dentro do balde, e travamos o tubo aqui novamente, utilizando a fechadura. Com a parte de tubo fixa, nós temos o soprador. O soprador para a instalação, essa parte com a trava deve estar para frente, essa parte reta para trás. Vamos encaixar no suporte que tem no soprador, e descer no soprador até ouvir o clique de trava. O soprador está instalado. Vamos inserir o tubo de descarga. O tubo de descarga vai preso com essa parte de trava encaixando aqui. Pronto, temos nosso equipamento montado, com um cabo de até 15 metros de comprimento. Aqui no balde, faz a inserção do pó secante dry care, e faz a operação. Após o uso para transporte de uma grande para outra, de um local para o outro, nós puxamos a aste com o tubo, e fechamos o balde, para que não ocorra vazamento do pó e perda de material. Bom, para pressionar o equipamento, fazemos a ação de ligar e desligar através dessa chave de comando. Aqui nós temos a alavanca, que define a quantidade de pó que vai ser aplicado. Portanto, se usa essa alavanca para fazer o manejo, ok? E quanto mais ela se afunda o pó, mais pó o equipamento suciona e faz a aplicação. Portanto, o controle de fluxo é feito através do movimento da alavanca. Para pressionar minha aplicação, pode segurar pela base do equipamento o giro. O carrinho permite que faça facilmente o tombamento, para que se aplique o pó em uma altura maior. E aqui, faz a operação para os lados. Portanto, o operador consegue andar com o carrinho, enquanto faz a aplicação do pó durante todo o percurso do galpão. Bom, um ponto importante sobre este equipamento é que ele melhora consideravelmente o rendimento de aplicação do pó de dry care, gerando assim consideravelmente uma economia de produto e mantendo toda a aplicação durante a granja homogênea. homogênea.